Estou com o Matheus aqui no stand da Toyota e a gente está na frente de um carro que correu Le Mans de fato, diferente do 919 lá que é o Mockup, aqui é o carro de verdade, né? Tecnologia híbrida, como é que era o motor dele? V8 de 3.4 litros com 537 cavalos e ele tem um supercapacitador, supercapacitor elétrico que dá 304 cavalos, dá um total de 141. Tem motor elétrico junto, né? Engraçado essas entradas em cima aqui, dá uma olhada. Toda essa entrada em cima, você reparou? Uma coisa de aerodinâmica interessante. Se você pudesse escolher ser piloto para correr em qualquer categoria de Le Mans, que essa aqui é a mais top, é a L&P1, né? Correr em qualquer categoria de Le Mans de Endurance ou na Fórmula 1, você escolheria o quê? Hoje em Le Mans é mais interessante, né? Na Fórmula 1 hoje, não só por causa dos motores, mas de alguns anos para cá, a politicagem da Fórmula 1 tem atrapalhado muito, eu acho. Tá ficando muito chato. Lembra? Também lembra uma época da Ferrari que ela só dominava? Também era um pouquinho chato, apesar que eu sou muito fã da Ferrari, mas... Agora eu tava vendo ontem, tava vendo os treinos livres aqui de Interlaces, o pessoal falando que... Lá tem um monte de empresa quebrada, né, meu, da Fórmula 1. Tem umas três lá, eles querem dar um jeito de as grandes tentarem suportar as pequenas, através de... Tipo as tops, entendeu? Tem mais recursos financeiros, CD, recursos financeiros para os modelos de entrada. Eu acho que a Fórmula 1 já foi animal, hoje já não considero tanto. Olha só, ele correndo aqui. Colocado dentro do Audi, você viu, pra mostrar que tava sendo ultrapassado. Pô, você falou de Interlagos, até a primeira vez que esse carro ganhou foi na... Nas 6 horas de São Paulo, que a gente tava lá. Olha só, legal. Não, você tava, eu não tava. Você não tava, né? Eu não tava. Ahn, 6 horas de São Paulo ele ganhou, também ganhou duas vezes nas 6 horas de Fuji. Olha, ele tá em segunda ali, ó. No Japão, que deve ser... Eu acho que esse aí, esse é Fuji? Eu tô achando que esse é Fuji. Ele ganhou essa que você falou? É, tá com cara de ser Japão, ganhou duas vezes. Ah, então tá com cara de... Ah, lógico que... Mas, Zina, eles colocariam que ele ganhou, óbvio. Ele também ganhou em Xangá e no Bahrein. Aí, em 2012, 2013, ficou em segunda no campeonato. Audi ganha tudo, né? Complicado a demanda. Legal. Eu acho muito animal, velho. É legal, eu também acho. Mas o 918 lá, eu acho que é o mais bonito. Qual, o 919? O 919 não. O R18, o E-tron. O da Audi. A gente até ficou de fazer mais imagens lá. A gente volta lá, né? Mas vamos pra lá, que a gente vai mostrar o FT-01, né? Que é o conceito. Aqui tá com um FT-01 só, né? É. Então, depende muito, viu? Tem empresa que está FT-01, FT-01. É que é um protótipo, né? Assim, visto de frente, eu não gosto. Eu acho feio. Eu acho a traseira o perfil mesmo, Paulo. É, isso sim. A frente eu não gosto. Isso é verdade. O que eu ia comentar com você, ó. É. Até se... Se quiser colocar uma imagem depois na edição. Essa lateral aqui, esse vidro é muito GT-R, cara. É, né? É tipo... Como é que se fala? É... Talvez identidade da marca. Não sei. Eu gosto muito do retrovisor. De ele ser de fora pra dentro. Tinha conceito de outros carros que eram assim. Eu não lembro qual que era. Mas eu acho legal. Dá pra ver o motor também, né? Ah, tem um aerofolho abaixado. Ah, é. O jeito da com o aerofolho abaixado. E é bonito com o aerofolho aberto. Pegou uma coisa meio LFA, né? A traseira, né? Bom, o conceito... Eles estão querendo... Falaram que era o sucessor do Supra, né? É. Ele fala assim. Que eles querem construir com esse carro. É o... Além de trazer também o nome Supra. É um legado que tem aquele 2000 GT. É... O Celica. O que mais? O MR2 também. O MR2. E o próprio Supra. O MR2 era o motor central, né? Se não me engano. Ah, o MR2... Depende da versão. Eu acho que tinha... Você tá falando uma grande besteira, né? Não, mas eu acho que tinha a versão que era o motor central. Do MR2. E outros que era a dianteira. A gente confirma isso. É que aqui no Brasil tem MR2. O do mais novo. Você viu? Não, eu não vi. Tinha o mais novo. Ele tinha 45 mil. Que eu achava que não tinha no Brasil. Até tava com placa de outro país. Acho que era a placa do Paraguai, se eu não me engano. Mas assim, a traseira é bonita. De perfil é bonita. A questão é... Ele tem Head Up Display. Eu tava olhando lá, né? Muito musculoso o carro. E você pode dirigir esse carro no Gran Turismo. Foi desenvolvendo junto com o pessoal do Playstation, né? Pra colocar... Da Sony, né? Pra colocar no Playstation. No Gran Turismo 6. É bonito o carro, hein? E é o que você falou. Lembra pra caramba o GTR. Aquele trecho final, né? Será que ele foi feito em cima do GTR? Não sei se foi em cima. Não, não deve ter sido, não. Principalmente porque... Um é Nissan, outro é Toyota. E japonês não tem costume de copiar os outros. É o chinês, né? Que eles consideram que quando você tá copiando uma obra de alguém... Na verdade, você tá fazendo uma homenagem, exatamente. É tipo, eu gosto pra caramba do seu produto, eu vou copiar, entendeu? Vou te fuder. Então, vou te fuder, entendeu? Mas é isso aí. Ih, meu. Eu acho que da Toyota é isso. Tem um Hatch de corrida ali? Ah, sério? Sério? Eu tô brincando. O que você quer falar dele? O que é aquele conceito pretinho? Vamos só passar do ele. Aquele FV2? Eu não tinha visto. Só passar do lado. Só pra ver. Você vai reclamar que a gente ficou sem tempo pra gravar os outros carros? Ou vai falar que você é uma competência? Não, é só isso aqui. É só isso aqui, prometo. P1Killer ali, ó. O que é P1Killer? Brioço. Nossa. FV2, carro que dirige o movimento do corpo da mente. Ah, já ouvi falar desse carro. Apareceu num programa. Ele... Você pede pra sua mente, quero que vire à direita. Ele vira pra direita. É estranho. Não entende? É como que ele... Eu peço pra minha mente. Ele... Ele lê a sua mente pra onde que você quer ir. Ah, tá. Então você tá sentado, quero que ele vire pra esquerda. O carro obedece, entendeu? Não por voz. Pela mente só, entendeu? É legal. Bom, é isso aqui, vai. No stand da Toyota, não tem mais o que mostrar. Vamos para outro, certo? Certo. É isso aí, valeu. Tchau. Tchau. Tchau.